Olá meus amigos, tudo bem? Olha o professor Carvalho aqui novamente com cada um de vocês. Olha essa imagem linda, que horas é agora? 10h05, uma hora de movimentação do mercado. Olha o mercado, desde o início da manhã, ele não para de cair. Desde o início da manhã. Seria interessantíssimo fazer uma operação e pegar toda essa projeção, não é? Só que a gente e ninguém no mundo sabe que o mercado iria fazer esse movimento. Cuidado! Estamos vivendo um momento no planeta, eu não sei se isso está acontecendo no planeta, mas estamos vivendo um momento muito sério no Brasil, aonde há mentira, aonde se utiliza da fácil divulgação da internet para mentir. O ser humano, ele já tem uma inclinação e uma facilidade muito grande para mentir. O ser humano, ele nasceu com uma integridade, uma integridade ruim, mas uma integridade podre, voltado a apreciar a mentira e a discórdia. Você pode perceber que o próprio ser humano destrói o próprio planeta, alicia, estupra, mata, coage, seus próprios, seus próprios, da mesma espécie. É você ligar o canal, é você ligar a internet e você vê no intervalo no YouTube, o cara te ensinando uma maneira de ganhar na Mega Sena. Cara, será que tem gente que cai nessa história? Com certeza! Porque cada dia que passa, se tem gente que aceita ouvir sertanejo, se tem gente que aceita ouvir um funk, se tem gente que aprecia ouvir uma sofrência, são essas pessoas que caem nesse tipo de golpe, porque são pessoas vazias. O mercado caiu a manhã inteira, uma hora de queda. Não tem como prever esse movimento, não tem como você saber que ele iria fazer isso, porque senão você entraria em uma operação. Aí existe muitas pessoas, existe milhares de pessoas aí no canal no YouTube, falando que uma notícia, um indicador, vai mostrar esse tipo de movimento. Isso é uma grande mentira! Isso é uma grande mentira! E se eu quisesse milhares de pessoas no meu canal, eu também estarei alimentando essa mentira, porque eu, mais do que ninguém, conheço a mente vazia do brasileiro. Conheço essa mente vazia, essa mente pobre. Esse pensamento sem cultura, sem uma filosofia, eu entendo e poderia ter utilizado esse meu conhecimento para escravizar mais ainda as pessoas. Poderia dizer exatamente o que quisesse, fingindo uma falsa gentileza, porque a maioria das pessoas hoje gosta de gente falso. Vocês podem perceber que quanto mais falso, mais essas pessoas são queridas pelas outras. Observe na sua própria família, as pessoas mais falsas, mais traidoras, são essas que são adoradas pelos seus familiares. Quem quiser ter a mentoria e o acompanhamento do professor Carvalho de maneira particular, me chama no privado. O meu contato do WhatsApp está aqui na descrição do vídeo do WhatsApp e do Telegram. Eu vou lhe ensinar passo a passo. Eu vou lhe acompanhar diariamente, lhe mostrando como você deve fazer do zero. Você vai aprender do zero. Ainda vai ter acompanhamento durante o ano inteiro. Eu preciso te desprogramar. Eu preciso retirar da sua mente todas essas informações que foram colocadas. A mentira, quando se repete várias vezes, passa até se tornar verdade. E você tem que se livrar disso. Existe, meus amigos, existe um mecanismo de manipulação mental em massa. Depois assistem um documentário chamado Parapsicológicos Russos, Parapsicólogo Russo, aonde uma máquina foi criada para disseminar ondas neurais invisíveis e imperceptíveis, capazes de controlar a população sem vocês perceberem que estão sendo manipulados. Mas é muito fácil saber se você está sendo manipulado ou não. Porque se você gosta de bobagem, se você admira bobagem, se você admira um idiota em um vídeo dando milhares de visualizações, se você não tem um bom gosto musical, se você não valoriza a sua família, você está sendo manipulado. Porque essas induções neurais, essas ondas que são emitidas através da TV, através de músicas, meus amigos, eu escuto uma música, isso já até aconteceu comigo. Eu não gosto de péssima música, mas quando eu saio da minha casa, que eu sou obrigado a ouvir um monte de idiota passar no carro ouvindo bobagem, porque, meus amigos, uma coisa, uma coisa é você ver um jovem, uma coisa é você ver um jovem que acabou de... que não tem cultura, que... ouvindo bobagem, mas outra coisa é você ver um cara de 40 anos que viveu a época onde a música tinha um conteúdo e uma satisfação intelectual e hoje em dia se render a ouvir uma idiotice. Cara, loucura! É você ver um cara com mais de 40 anos fazendo dancinha e sendo imbercil, querendo ser atual. Quando eu falo isso, aí tem gente que fala, o professor Carvalho vai enganar a gente, ele quer dinheiro. Vocês acham que eu quero ganhar dinheiro falando a verdade para os imbecis? Vocês acham mesmo que eu quero ganhar dinheiro na costa, que eu quero enganar alguém? Se eu quisesse enganar alguém, ia falar tudo o que vocês querem ouvir. Não ia dizer que vocês são mentes vazias só pelo fato de escutar uma música sertaneja, porque a maioria de vocês escuta música sertaneja. A maioria de vocês escuta funk. A maioria de vocês são traidores, mentirosos e covardes. E como é que eu vou atrair aluno para o meu canal? Se eu mostro a verdade justamente para quem não quer ver, para a maioria de vocês. Vocês acham que a minha intenção é enganar? Meus amigos, eu estou aqui para libertar. Eu estou aqui para ajudar. Quem quiser ter a mentoria, o acompanhamento do professor Carvalho, quem quiser aprender a operar no mercado financeiro de maneira verdadeira, de maneira real, sem mentiras, quem quiser ter um professor verdadeiro, quem não quiser se envolver em falsidade, em mentira, quem não quiser ser traído, me chama no contato do WhatsApp ou do Telegram que está aqui na descrição. Agora, olhe para isso. Olhe para essa imagem aqui. Triângulo descendente. Vamos observar. Olhe para isso aqui. Olhe o que está acontecendo agora. Olhe a probabilidade da gente ganhar uma operação. presta atenção. Olha aqui. Das nove horas da manhã, das nove horas da manhã até as dez e treze, tivemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove oportunidades seguidas. Nove oportunidades seguidas. Meus amigos, vocês não vão conseguir sozinhos. Por quê? Por mais que você tenha uma técnica, saiba o que fazer, mas todos os dias você vai lutar. Você vai lutar para se manter íntegro dentro das virtudes. Não é fácil se manter dentro das virtudes. E é por isso que você tem um professor particular para segurar sua mão e lhe conduzir mediante a essa trajetória. Eu tenho uma estratégia muito fantástica que eu nunca mostrei para ninguém aonde você já fica posicionado esperando o preço disparar o seu alvo para atingir para atingir sua entrada ou sua saída. Essa estratégia, gente, muito simples e muito lucrativa. Se você utilizar essa estratégia, você consegue passar em qualquer mesa proprietária. Se seguir passo a passo os parâmetros com o gerenciamento correto, você consegue passar em qualquer mesa proprietária. Me chama no contato do WhatsApp. Professor, eu quero, eu vou fazer um preço super bacana para você. Não é de graça. Eu não vou iludir vocês com uma maioria dos... Já me chama que é de graça. Não existe isso. É um conteúdo verdadeiro, eficiente e honesto. Também não é um valor que você não pode pagar. É um valor que está dentro de suas condições. Tudo bem? Beleza? O meu contato está na descrição do WhatsApp ou do Telegram. Professor, eu quero aprender a operar. Eu quero ser o seu aluno particular. Você não vem para cá para ficar dentro de grupo com várias pessoas. Você vem aprender de maneira individual. cada aluno terá acompanhamento individual porque você vai operar. Você vai abrir sua operação, vai compartilhar a sua tela e eu vou estar ali analisando a sua tela. Pessoal, eu abri a operação sem querer. Eu abri a operação sem querer. Tudo bem? Eu cliquei aqui sem querer. Falando com vocês empolgados aqui, cliquei sem querer. Mas ele está rompendo para baixo. Ele está rompendo para baixo. Agora, se ele der stop, foi sim. Agora, se ele der stop foi porque eu quis. Aqui em cima, eu ia ajustar aqui e cliquei sem querer aqui conversando com vocês. Beleza? Pessoal, então, está na descrição do vídeo. Eu vou ensinar a técnica. E um detalhe, eu tenho uma técnica nas opções binárias. Muito simples onde você acompanha um fluxo muito bacana. É uma técnica que se você fizer uma operação por dia, você termina positivo no final do mês. ela não funciona se você fizer várias operações. É isso que é o problema do aluno. Eu ensino uma técnica e ele quer utilizar essa técnica para fazer milhares de operações. E nenhuma dessas técnicas funciona. Na realidade, nenhuma técnica funciona você fazendo várias operações. Você tem que ser distinto em fazer apenas uma única operação. Tudo bem? Tranquilo? Eu aguardo vocês. tornem-se um main trader. Desenvolva o seu operacional da maneira correta. Tornem-se um main trader.